Música As operações de pouso e decolagem estão canceladas no aeroporto de Tarauacá, no interior do estado. A determinação partiu do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, baseado na falta de plano de zona de proteção, que se refere à área em torno do aeroporto. Desde o último sábado, nenhuma aeronave tem autorização para pousar ou decolar da pista de Tarauacá. A decisão foi tomada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, porque o plano para as adequações da zona de proteção não foi apresentado. A chamada zona de proteção refere-se à área em torno do aeroporto ou aeródromo. Ela inclui edificações e está sujeita a algumas regras. Por exemplo, uma área deve ser mantida desocupada para que o piloto possa realizar manobra em caso de algum incidente ao pousar. O problema do aeroporto de Tarauacá foi que sequer foi feito o estudo da área de proteção. Quando o prazo venceu, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo simplesmente fechou, para evitar acidentes. O aeroporto de Tarauacá foi fechado no dia 15 deste mês, por um motivo muito simples, omissão do DERACRE, que deixou de apresentar o plano de proteção do entorno. E sem isso, o aeroporto não pode funcionar. A população afetada é a que busca tratamento médico, principalmente os que vêm do município de Jordão. Até o fechamento do aeroporto, eles vinham em aeronaves fretadas. A partir de agora, terão que enfrentar entre 5 a 8 dias de barco para chegar ao município mais próximo de Jordão, que é Tarauacá. De lá é que são enviados para Cruzeiro do Sul, Feijó ou até para a capital. A denúncia é do deputado Jesus Sérgio, que também alertou que com o fechamento, a Infraero está retirando do local equipamentos já instalados, que custaram 2 milhões de reais. E por falar em Tarauacá, a situação não anda boa para a prefeita Marilete Vitorino. A Câmara de Vereadores do município investiga a gestora por improbidade administrativa. A coisa não anda nada boa para os lados da prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino. A Câmara de Vereadores está investigando a prefeita, acusada de improbidade administrativa. Ela pode até perder o cargo. Nessa quinta-feira, a prefeita ganhou mais um item para se preocupar. O Tribunal de Contas multou a gestora em 14 mil reais e ainda considerou nulo todos os atos de um concurso público simplificado. Marilete Vitorino vai ter que demitir 53 professores que foram contratados em regime de urgência. O relator do processo, o conselheiro Antônio Malheiro, explicou que a prefeitura de Tarauacá estava gastando nos primeiros quatro meses desse ano 63,45% dos recursos próprios com a folha de pagamento, quando só poderia chegar ao teto de 54%. Com essa margem de despesa com o pessoal, está impedida de fazer novas contratações e até de repassar reajuste salarial. Com aval do Ministério Público Especial de Contas, os conselheiros decidiram que a prefeita vai ter que retirar do quadro todos os professores contratados de forma ilegal. O Ministério Público Especial de Contas disse que não tem mais desculpa. Os prefeitos estão no segundo ano de mandato e continuam gastando em excesso com a folha de pagamento. Eles ainda querem contratar mais, mesmo sendo de forma ilegal. Em compensação, não abrem mão dos cargos comissionados, que são apadrinhados políticos e só ajudam a aumentar as despesas do município. Atualmente, apenas seis prefeituras do Acre ajustaram seus gastos com as despesas de pessoal. As 16 restantes ainda estão acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns municípios chegaram a fazer contratações, mesmo o Tribunal de Contas alertando sobre a ilegalidade. Os prefeitos buscaram na Justiça permissão para contratar, alegando situação de urgência. O problema é que gastando mais na folha de pagamento, falta dinheiro para setores essenciais, como a saúde. Nós não conseguimos contato com a prefeita Marilete Vitorino.